Qual o procedimento da justiça com relação a esse processo? O procedimento é o seguinte, ontem foi feita audiência de instrução e julgamento porque esse processo foi julgado por um anterior juiz eleitoral e esse juiz julgou improcedente o pedido por falta de provas e a coligação representante que se sentiu prejudicada recorreu ao TRE e o TRE caçou a sentença do juiz anterior mandando o juiz fazer a instrução provatória, que é colher os depoimentos e assim eu fiz, cumprindo a determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará designei prontamente a audiência de instrução e julgamento para ontem, 11 de junho e ontem a gente fez a instrução ouvindo primeiramente o prefeito conhecido como Chico Alfaia o vice-prefeito não foi ouvido, as partes disseram que não havia necessidade de ouvir o vice-prefeito e assim eu acolhi e depois foram ouvidas as testemunhas arroladas pela coligação representante foi uma audiência muito extensa onde foram ouvidas as testemunhas supostas pessoas que foram pedindo voto a elas em troca de uma cirurgia de laqueadura foram ouvidas duas senhoras foi ouvido um senhor conhecido como Zequinha e após a auditiva dessas testemunhas da coligação representante foram ouvidas as testemunhas de defesa da coligação representada essa audiência começou 1 hora da tarde se estendeu até aproximadamente 6 horas 6 e meia da noite foi bem densa a audiência mas não foi nada de mas foi uma audiência comum como qualquer outra e agora as partes pediram diligências complementares no sentido de fazer uma perícia na mídia porque tem um áudio um áudio nos autos que foi gravado por uma pessoa dizendo que teria sido o prefeito que teria pedido para um médico fazer uma cirurgia de laqueadura esse áudio está lá nos autos e o advogado do prefeito pediu uma perícia para a Polícia Federal realizar eu deferi o pedido mandei remeter a mídia o CD com esse áudio para a Polícia Federal fazer a perícia e para a Polícia Federal também fazer a degravação digitar tudo que está dito no áudio depois disso o processo vai para as partes fazer alegações finais primeiramente para o autor que é a coligação representante são dois dias depois vai para a coligação representada o prazo é comum de dois dias para ambas cada um tem que apresentar em dois dias e depois delas apresentadas as alegações finais vai para o Ministério Público Eleitoral que está, quem está à frente é a doutora Evelyn promotora aqui de óbidos depois que o Ministério Público Eleitoral dá um parecer de mérito aí enfim o processo vem para julgamento ou seja, é importante a população ficar ciente que o judiciário tem que fazer uma autoanálise de tudo para depois proferir a sentença é, vou ter que fazer uma análise bem acurada bem detalhada analisando todos os depoimentos escolhidos todas as provas que existem nos autos essa mídia com esse áudio e proferir um julgamento para que não haja novamente uma reforma da sentença como aconteceu porque um processo desse quer queira quer não ele causa uma repercussão ruim para o município de óbidos e a gente já está vivendo uma crise uma crise sistêmica no país inteiro e um processo desse tem que ser logo solucionado e eu vou dar efetividade a ele vou acelerar o máximo que eu puder para julgar e definir quem está com a razão vamos lá Obrigado.